A mensagem de hoje, como eu falei no início, traz uma campanha publicitária do Citibank que está espalhada pela cidade de São Paulo através de outdoors. Diz assim, crie filhos em vez de herdeiros. Dinheiro só chama dinheiro, não chama para um cineminha, nem para tomar um sorvete. Não deixe que o trabalho sobre sua mesa tampe a vista da janela. Não é justo fazer declarações anuais ao fisco e nenhuma para quem você ama. Para cada almoço de negócios, façam jantar à luz de velas. Por que as semanas demoram tanto e os anos passam tão rapidinho? Quantas reuniões foram mesmo esta semana? Reúna os amigos. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não esqueça, vírgulas significam pausas. E quem sabe assim, você seja promovido a melhor amigo, melhor pai, mãe, melhor filho, filha, namorada, namorado, melhor marido, melhor esposa, irmão, irmã e etc. Você pode dar uma festa sem dinheiro, mas não sem amigos. Quem leva seu filho na igreja, com certeza não vai buscá-lo na cadeia. Precisamos deixar filhos melhores para o mundo e não um mundo melhor para nossos filhos. E para terminar, não eduque seu filho para ser rico. Eduque-o para ser feliz. Essas duas estrelas são chamadas de amor e amizade. Elas estão passando de celular para celular, levando amor, amizade. Então não deixe que elas moram no seu celular. Repasse para todas as pessoas que marcam a sua vida. Eu fiz a minha parte, repassando para vocês, teleouvintes. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.